Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica fazendo uma continha de divisão. E na videoaula de hoje eu vou dividir o número 210 pelo número 50. Como que a gente faz 210 dividido por 50? Bom, para começar você tem que saber montar essa conta. O 210, que é o primeiro valor que eu coloquei aqui, você vai escrever ele do lado do símbolo da chave. E dentro da chave você vai colocar o 50, que é o segundo valor que eu escrevi aqui. Então a ordem que você coloca esses valores na divisão, ela importa, tudo bem? Diferente de quando eu vou estar fazendo uma continha de adição, uma continha de mais, ou uma continha de multiplicação, que é aquelas continhas de vezes, aonde as ordens, a ordem dos produtos, por exemplo, na multiplicação, a ordem dos fatores, desculpa, na multiplicação não altera o produto. O que é diferente aqui. 210 dividido por 50 é diferente de eu colocar 50 dividido por 210. Tá? Cuidado, na divisão você não pode inverter essas ordens aí. Aí você tem aqui 50 dividido por 200, desculpa, 210 dividido por 50. Só foi eu falar, cuidado, que eu já vou invertendo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 50 e vai multiplicar ele por algum número que chegue no 210. Ou que se não chegar em 210, que chegue o mais próximo possível de 210. Tudo bem? Então, você vai fazer aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uma tabuada por 50. 50 multiplicado por 1 é igual a 50. Aí você tem 50 multiplicado por 2 vai ser igual a 100. 50 multiplicado por 3 vai ser igual a 150. 50 multiplicado por 4 vai ser igual a 200. E 50 multiplicado por 5 vai ser igual a 250. Por 5, você já notaram que passou. Já 50 multiplicado por 4 chega próximo de 210, só que não passa. Então, eu vou utilizar esse. Vou colocar por 4 e dar 200 aqui a resposta, né? Aí você vai ter 0 menos 0 é 0, 1 menos 0 é igual a 1, 2 menos 2 é igual a 0. 0 à esquerda você pode ignorar, você tem 10 como sendo sua resposta. Agora, você vai fazer o seguinte, 10 dividido por 50 é possível, não é porque o 10 é menor que 50. Então, para que o 10 fique maior que o 50, eu vou acrescentar um 0 aqui, tá? E esse 0 vai fazer com que aquele 10 vire 100. Para compensar a adição desse 0 que eu coloquei aqui, você vai colocar uma vírgula na resposta. Se você fizer isso, está tudo certo. 50 multiplicado por quanto dá 100? Bom, a gente já viu aqui que 50 vezes 2 é igual a 100. Então, você vai colocar 100 aqui e você vai subtrair. 100 menos 100 vai dar 0. Esse é o nosso resto e essa é a nossa resposta. 4,2 é a resposta correta para essa questão, beleza? Pessoal, se vocês quiserem, tem uma outra forma de fazer essa pontinha aqui. Que é basicamente a mesma coisa, só que você pode simplificar. Aqui você tem um 0, você poderia cortar esse 0 com esse 0. Ficaria com 21 dividido por 5. Talvez seja mais fácil para você mentalizar isso. E aí você vai pensar, 5 vezes 4, que é uma tabuada conhecida, é igual a 20. Chegou mais perto aqui de 21. Aí, 1 menos 0 é 1, 2 menos 2 é 0. Aí você ignora esse 0 aqui, normal. O 1 é menor do que o 5, não é? Então, você acrescenta um 0, para que ele fique maior do que o 5, tem que colocar uma vírgula aqui. Igual a gente fez aqui em cima. Aí você vai pegar 5 multiplicado por 2, vai ser igual a 10. O resto vai ser igual a 0 e a resposta é 4,2. Ou seja, aqui tudo que eu fiz foi cortar o 0, né? Cortei o 0 e depois eu fiz a divisão dos valores que sobraram. Você pode fazer dessa forma também, às vezes facilita a sua vida, tá bom? Bom, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão, falando sobre a divisão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!